Salve, salve! Tá procurando informações sobre Heleno de Freitas? Está no lugar certo. Seja bem-vindo. Essa página vai ser atualizada em primeira mão com material absolutamente exclusivo sobre o filme e sobre esse que é um dos maiores ícones do futebol brasileiro. Polêmico, mas muito polêmico. Se você quiser ficar conectado, é só clicar no botão de curtir que tá aqui em cima.